Boa galera, bem vindos a mais um vídeo, pessoal, hoje nós vamos trazer aqui para vocês, Railway Empire, saiu agora recentemente, dia 26 de janeiro de 2018, está disponível para Xbox One, PS4 e PC. Pessoal, é um jogo bem bacana, quem é da época do ferrorama vai curtir demais esse jogo, a gente vai fazer ferrovias e a gente vai interligar cidades e vamos transportar vários tipos de suprimento. Hoje galera, a gente vai aprender como jogar Railway Empire, infelizmente o jogo só está disponível em inglês, não tem as legendas em português por enquanto e hoje a gente vai fazer o primeiro vídeo, a gente vai estar aprendendo aí como está jogando Railway Empire, beleza? Galera, vamos aqui de campanha, a gente vai fazer o capítulo 1, capítulo 1, Great Plains, o primeiro capítulo que você tem que construir, a sede da Union Pacific Railway, iniciada em 1863. Vamos deixar no modo normal aí, convencional. A gente escolheria o personagem, mas como eu acho que é o primeiro aí, acho que não dá para escolher ainda. Vamos dar um continue aqui, a imagem aí bem bacana do pessoal construindo aí a ferrovia, Olha que da hora, em 1863, as margens do rio Missouri, The Last Chapter, seria o último capítulo da transcontinental ferrovia que foi iniciada. E a gente tem os trabalhadores construindo a nossa ferrovia, Bacana é que é a história aí de 1800 e pouquinho aí, 60 e pouco, A gente está no século 18, Foi exatamente aí quando começou a surgir os trens pessoal, Bem bacana aí o jogo, Parece ser bem semelhante aí ao Railroad Cycle, Um jogo antigo. Bom, é isso aí, vamos embora para o vídeo, Quem está chegando agora aí no canal, Seja muito bem-vindo, Se não quiser perder aí nenhum vídeo pessoal, É só se inscrever, beleza? Bom, o nome dele é Thomas Clark Durant, Ele é o Cadê sair da União Pacífica, E essa é a nossa companhia aí de trens, Vai criar aí uma ferrovia transcontinental, Cara, Bom, vamos lá para os comandos principais, É o primeiro capítulo, A gente vai ter que fazer um tutorialzinho aqui, Assim a gente já aprende a jogar, Vocês vão estar aprendendo aí a jogar junto com a gente, Vamos lá para cima, para baixo, R e F, A gente dá o zoom, A gente pode escolher também aí, Pela barra de rolagem do mouse, O Q e o E, A gente gira, E agora ele está pedindo aí para a gente fazer uma conexão, Entre Omaha e Norfolk, Ao nordeste, O nordeste, You already have a station in Omaha, But you still need to build one in Norfolk, To do this, Switch to building construction mode, E build a train station in Nel, Nel, Não, Norfolk, Norfolk é o nome da cidade, Então switch to building, Vamos colocar aqui ó, Build construction, Vamos fazer uma small train station, Que seria uma estação de trem pequena, A gente vai conectar aí, Omaha a Norfolk, Vamos dar um zoom galera, Para a gente ver a distância, Bom, Aqui no ponto verde, A gente seleciona, Vamos segurar o shift, E girando aí com a rolagem ó, A gente consegue virar aí o trilho, Vamos deixar ele reto, Já que a gente vai conectar, Aqui, Enquanto está em vermelho galera ó, Não dá para instalar tá, Mesmo porque aqui já tem uma estação, Então ó, Vamos seguir aqui, Vamos construir uma estação, In Norfolk, A gente tem um vídeo ó, Um vídeo que auxilia a gente aí, A poder, Fazer uma instação, Como a gente já fez, Vamos deletar o vídeo, Muito bom, Agora você tem duas estações, E precisa conectar, As linhas, Vamos lá, Vamos selecionar agora aqui, A track construction, Agora planeja as trações, Entre as estações, Em Norfolk e Omaha, Para fazer isso, Selecione as duas trações, Uma depois da outra, Bom galera, Aqui tem a nossa linha, Uma linha simples, Normal, Vamos, Conectar ela aqui, Para a gente interligar aí, A outra cidade, É longe hein, Bem longe, Vamos ver ali galera, Conforme a gente vai traçando ó, Tem o tamanho, A distância, A quilometragem, Aí no caso, 95 milhas, A gente vai gastar, 54 mil, 957 tramps, Aqui a gente conseguiu, Diminuir ó, O tamanho, Vamos fazer com dois pontos, A gente economizou, Uma graninha aqui, Beleza, Traçamos a linha, Da esquerda, Para a direita, Vamos clicar aqui ó, Pay, E build, Agora crie seu primeiro trem, So that you can set up, A rail line between your station, Agora crie seu primeiro trem, Tá, Beleza, Bom, Aqui tá fácil ó, Vamos criar aí o nosso primeiro trem, É verdade, Sem nenhuma locomotiva, Não dá, Bom, A gente tem aqui, A locomotiva, Filadélfia, 31 milhas, Por hora, 36 mil, 500 tramps, Vamos, Comprar, E vamos, Confirmar aqui ó, Buy locomotiva, Beleza, Vamos fechar aqui, A gente precisa fazer, Uma parada aí, A gente tem que setar aqui ó, Vamos setar aqui, A direção entre as estações, É isso? Vamos ver, Norfolk, Para, Omanha, É isso aí, A gente confirma aqui ó, Isso aí, Agora você pode viajar, Nada do seu trem, Às vezes o transporte do trem, Automaticamente, Tá, Cadê o nosso trem, Cara, É dia 12 de fevereiro de 1863, Vamos ver aqui ó, O trenzinho ó, Milhão, Lista de trens, Bom, Ele tá trazendo cerveja, Olha, Ele tá trazendo cerveja aqui, Pra outra estação, As locomotivas, Precisam de água lubrificante, Em sua jornada, Por favor, Instale uma tower, Supply, Na rota, Bom, Ele tá pedindo ali, Pra gente instalar aí, Uma central de abastecimento, Cara, No meio aí, Dessa rota, Vamos ver aqui, Vamos clicar aqui, Em build construction, E vamos escolher aqui ó, Supply Tower, É isso aí, Bom, Agora a gente tem aqui, Um ponto ó, Abastecer, A nossa locomotiva, De uma cidade, A outra, Olha, Tem uma fazenda, A cidade, A cidade, Até agora, A corne, A gente tem feito, A cidade, De uma convencional, Mas, Nós queremos mudar isso, Tá dizendo, Que tem uma fazenda, Aqui perto de Omaha, Agora, Construa, Um treino, Uma estação de trem rural, Marcada e localizada, Tá, Fazenda de milho, É isso aí ó, A gente vai fazer, Mais uma estação aqui, É isso? Vamos ver o videozinho, É isso mesmo, Bom, A gente tem uma Harley, Na frente, Vamos segurar o shift, E vamos apertar a rolagem, Para deixar, O trilho, Já no pente, Cara, É isso aí, Agora a gente vai conectar, A nova estação rural, A estação de Omaha, Claro que com os trilhos, Vamos lá, Sempre economizando, Aí na distância, Dos trilhos, Fazer assim ó, Fazer em dois pontos, São menos, Curvas, Aê, Galera, Galera ó, A gente pode mover aqui, A gente consegue, Ganhar aqui, Uma graninha, É 295, É o limite, Bom, São 43 milhas, É uma boa caminhada, Cara, E a gente vai gastar aí, 23.295, Tramps, Velho, E não, Tá conectado aqui, A estação, Vamos começar de novo, A gente tem que conectar ó, As pontas, Senão não dá certo, Ah, Bom, Aí ó, Tudo, Beleza, Dá uma girada aqui, A gente tá dizendo que tem um problema de logística, Cara, Bom, Ele tá pedindo pra gente criar, Um, Uma faixa lateral no caso, Eu acredito que deve ser isso aqui ó, Então vamos fazer uma linha lateral, Aqui acho que ficou bacana hein, É isso aí, Vamos confirmar a compra, Olha que beleza, Bom, O trem não faz curva, Ele anda no trilho, Então isso aqui ó, Um vem pra cá, E o outro vem pra cá, Tomar cuidado aí, Pra não ter acidente, Bom, Você que a gente já viu o pé da linha, Agora a gente vai colocar os sinais, Tá vendo, Aqui eles explicam ó, A rota pode ser dividida em duas seções de faixas, Usando o sinal, Semáforo, Aquele semáforozinho, Vamos ver aqui ó, Build construction, Sinal, Colocar um aqui, Parece que não deu pra gente colocar, Bom, Clicando aqui a gente tem a direção, Segurando o shift, A gente escolhe aí o traçado, Bom, Pelo que eu entendi é isso aí, A gente vai ter que, Olha o trem aqui esperando, Vamos dar uma chegada aqui no nosso trem, E segurar o shift, É isso aí, Eu acho que agora dá certo, Vou colocar o outro final aqui, Já era isso aí ó, Agora a gente tem as linhas paralelas aí, Com equitada, Para diferentes direções, Muito bom, Riding Types, Bom, Aqui a gente tem informações, Cara, Railway Empire, Você tem 20 anos, E tem o controle da história, Da, Companhia Ferroviária, Bom, Beleza, Vamos voltar, Muito bom, Vová, Tá, Já clicou ali, Tem mais algum passo, Olha o trenzinho, Velho, Que da hora, Olha o trenzinho, Dê-lhe um locomotivo, E uma linha de roda, A nova linha de roda, Deve ir via Omaha, Para Norfolk, Para que os povos de Norfolk, Podem ser suplitados com corno, Omaha, Para Norfolk, Ah, Tá, Tá dizendo que precisa, De milho, É isso? Que eu entendi, Vamos selecionar aqui, As rotas, Vamos interligar aqui, Ó, A Evans Farm, Fazenda Evans, É isso aí, Ó, Agora a gente tem, Ó, Traçado, Vem aqui, E, Volta, O bacana do trem, É que não precisa, Não precisa ter curva, Cara, Não precisa ter curva, De retorno, A corn farm, Will automatically, Make use of your train, Because the cities, Along your rail line, Are demanding corn, Conventional transportation, Is much more costly, For the farm, We are still missing something, Locomotives, Regularmente, 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 So they can, Perform their duties, More reliable, Cara, For this purpose, There needs to be, At least, One maintenance building, On each rail line, Where locomotives, Can be serviced, If necessary, Bom, A gente vai precisar, Escolher aí, Como se fosse uma oficina, Vai, Vamos falar assim, Uma oficina, Então a gente vai clicar, Na nossa estação, E a gente vai construir, Aqui, Ó, O centro de manutenção, Caramba, Custa 80 mil trumps, Mas beleza, Isso aí, Certo, Ah, Você precisa, Retor, Oh, O cara vai sair fora, O tiozão vai embora, Vai para o Washington, E vai deixar a gente, Aí no vento, Só que tem algumas tarefas, Aqui, Foram deixadas, Conectar Omaha, A North Plate, É uma tarefa, 1864, Então a gente tem um ano, Para fazer isso, Um ano não, A gente tem, Exatamente, Oito meses, Então vamos embora, Vamos conectar, Omaha, A North Plate, Bom, Vamos ver se a granada, Onde fica esse North Plate, O cara vai gastar muito trilho, Não vai dar, Online, Build, Construction, Vamos, Tem fazendas, Tem coisas aí no caminho, Deixa eu dar um, Bem longe, O caminho, Bem longe, Tem, Não tem problema, Vamos fazer, O trilho, Claro que a gente, Não vai ser bobo, Vai passar aí, Bem pertinho, Dos nossos, Pontos de interesse, Ó, Fazenda de gado, Na verdade, A gente vai conectar, Aqui, Olha, Sobe ponte, Cara, Que da hora, 149 mil, Do trumps, Vamos lá, A gente colheu, Ali, Os 350 mil, Cara, Bom, Tinha uma coisa, Eu sei, A distância é longa, A distância é muito longa, A gente colocou, Estação de suprimentos, Cara, Aqui, Mais ou menos, Ó, Vou ter que colocar, Duas, Vem dizer, Vem dizer, Aqui, Viagens longas, Cheyenne, Vamos ver lá, Connect Omaha, A Cheyenne, É longe, Também, Será que não dá, Para aproveitar, Essa linha aqui, Ó, Eu acho, Que dá, Bom, Vamos fazer, A nossa estação, Aqui, Em Cheyenne, Vamos lá, Build, Construction, Small Train Station, Está criada, Ali, A nossa estação, Vamos colocar, O trilho, Pessoal, Vamos colocar, O trilho, Uma boa, Pernada, Hein, Uma boa, Mas a gente tira a ondulação As ondulações aí devem dar problema depois Depois a gente vê o lance do trem amigão, primeiro vamos conectar ali as cidades Vamos deletar aqui e vamos fazer a rota novamente Eu acho que fica aí bem mais fácil Vamos lá, vamos lançar os trilhos Lembrando que o tempo ali está passando, o jogo não tem pause pessoal Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue colocar na mesma linha Na mesma linha não fica cara Está vendo, dá vermelho ali Aqui acho que rola hein Rola, rola sim Dizendo que Cheyenne é uma cidade muito pequena E veja a demanda da cidade Bom, a gente tem algumas demandas aí Na cidade de Cheyenne Vamos até a cidade Vamos ver como que a gente consegue verificar o que está faltando Primeiramente Primeiramente vamos colocar um trem né cara A gente fez esse trilho enorme aí E não lançamos aí uma locomotiva Vamos confirmar essa aqui ó Beleza, agora a gente tem um trem Ok Vamos ver aí qual é a demanda Olha, a gente tem uma indústria de carnes E uma cervejaria E uma cervejaria Vamos fazer aqui ó Bom, a gente lançou ali ó Um esquema aí de carnes Vamos dar uma olhada aqui E a gente encontra as demandas que está faltando O que falta na cidade e o que não falta Aqui você pode ver O que Cheyenne está realmente precisando Beleza, aqui galera seria o painel A gente vai ver as demandas aí ó O que falta e o que não falta Bom, a gente vai ter que fazer uma nova conexão com Cheyenne Só que dessa vez deixar uma rota aí entre madeira e trigo é isso? Não, farm é fazenda Bom, vamos fazer mais uma estação Está pedindo ali para a gente setar as rotas Mas vamos ver isso aí depois Vamos fazer aqui ó Build construction Galera, a gente pode pegar uma estaçãozinha de trem aqui ó Um pouco maior cara Olha que da hora Olha que da hora essa aqui A gente consegue Pegar aí os dois lados ó Tanto a fazenda de trigo Quanto ao lugar aqui de exploração de madeira Bom, tem uma estação aqui Agora vamos conectar ela a Cheyenne Afinal de contas é isso que está pedindo Vamos ver se aqui vai ficar legal É isso aí É isso aí 80 milhas e 54 1306 trumps Não existe nenhum túnel, nenhuma ponte E nem uma faixa paralela Vamos lá, é isso aí Agora pessoal que a gente conectou tudo ali A gente vai estabelecer aqui A gente vai estabelecer aí uma conexão A gente vai clicar aqui A gente vai clicar aqui A gente vai clicar você Para você Para você É isso aí ó A gente vai estar mandando e recebendo Está ele ali nas fazendas Bom, tem que ter aí suficientemente 60% ou mais Mas você certamente não terá nenhum sucesso Com tão pequeno capital Eu talvez não tenha planejado isso Seria um negócio de fazer Mas eu vou te ajudar Uma última vez Tá, beleza Vamos ver aqui ó Se a gente tem algumas tarefas As duas primeiras estão cumpridas A gente está no ano de 63 A gente tem até 66 A gente tem até 66 Para entregar 6 Ledcastle A Denver A gente não tem nem conexão com Denver ainda A gente vai precisar entregar gado aí para Cheyenne Vamos dar uma olhada onde a gente tem gado, cara Seria gado, seria carne, tá Mas antes vamos Vamos tentar conectar aí até Denver Onde está Denver? Cada bolinha dessa aqui no mapa, pessoal É um lugar Ó, a gente achou Denver aqui Vamos fazer uma estação Lembrando que para a gente fazer estações É sempre clicar em Build Construction Vamos lá, segurar o shift Girar a rolagem Vai ficar mais fácil E a gente assim Gastar menos Como de costume Fez a estação Vamos fazer os trilhos E interligar tudo, cara Vamos ver Vamos ver se vai ficar certinho Não Não, ficou nada Acho que é aqui, ó Ae 90 mil Trumps 90 mil Trumps e 92 Noventa e duas milhas Vamos confirmar Vamos dar uma olhada lá nas nossas tarefas Está.... A gente vai precisar entregar alguma coisa ai Pra Denver Táennn-V阪 Vamos lá! Vamos ver Denver aqui Antes vamos dar uma olhada nas nossas outras estações. Bom, são 16 cabeças de gados que a gente tem que enviar para a Dengue. Chegou o jornalzinho ai. Randal broken. Compramos ai outro trem. Vamos acertar as rotas agora. Gado, ta beleza. Vamos procurar o gado. Onde tem gado? Cerveja, fazenda. Bom pessoal, a gente poderia ter... Aqui a gente tem uma fazenda de gado. Então, bora colocar uma estação. Build construction, pequena estação. Bom, tá lá, é só fazer a linha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui acho que rolou uma ponte. É, rolou uma ponte. Bom, até que ficou da hora. 129 milhas. Vamos confirmar a nossa compra. E agora a gente vai fazer as rotas. Vamos ver se o nosso trem vai enviar gado lá. Olha, ta carregado de gado velho. Aqui pessoal, a gente tem aí que a gente ta ganhando. Rancho da Kelly para Denver. Vamos ver se vai chegar alguma coisa lá. Um sinalzinho aqui de explamação. Vamos ter quebrado algum trem. Vamos deixar ali um lugar para fazer reparo. Olha, é o nosso trem. Saindo do rancho da Kelly. Uma distancia bem longa. Vamos colocar aqui ó. Suprimentos no caminho. E aí o trem parou ali? É isso mesmo? Por que parou? Ah, tá. E aí vai chegar o nosso gado aqui ó. Vai entregar aí as cabeças de gado conforme estava pedindo aqui ó. 16 cabeças de gado. 3, 4, 5, 8. É, ele só trouxe 8, ele vai voltar lá. Vamos entregar carne agora para a Cheyenne. Vamos embora lá. Vamos fazer uma entrega de carne. Vamos achar ele. Vamos ver aonde tem carne aqui bem próximo. Aqui vai ser o que? Vai ser uma mineradora. Tem pontos de exclamação aqui ó. As locomotivas elas vão parando cara. Vamos ver se não chegar a manutenção. Isso é louco? Tá faltando equipamento aqui. Bom, deixa ela entregar lá. Não tem problema. Vamos ver agora. Onde tem carne? Então 8 aqui para terminar. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu acho que o vídeo ficou muito longo aí. A gente volta aí com a parte 2. Esse jogaço aí velho. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Quem curtiu aí deixa nos comentários. Deixa seu like aí. E quem não é inscrito pessoal. Se inscreve no canal. Beleza? Bom, a gente conseguiu entregar lá as coisas para Denver. Aqui tá dando problema. Tá dando negativo. Mas isso aí a gente vai fazer no próximo vídeo. Como eu falei. A gente volta aí em breve. Com o Railway Empires. Beleza? Lançamento hein pessoal. Lançamento. Tá disponível aí para Xbox One. PS4 e PC. Podia deixar um joinha aí. Ajuda bastante o canal. Grande abraço. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.